Olá, família! Olá, crianças! Hoje a profissão trouxe uma brincadeira bem legal para vocês fazerem com as crianças. Vocês vão precisar de uma caixa de sapato. Eu encapei a caixa de sapato com EVA e vou fazer um furinho aqui. O nome dessa atividade é caixa surpresa. Dentro dessa caixa, vocês vão colocar alguns produtinhos, alguns objetos. A profissão colocou barbante, pacotinho de botão e mais tomate. Você pode colocar um potinho com água, um potinho com gel. Você pode colocar diversos objetos aqui dentro. Qual é o intuito dessa atividade? A criança irá colocar a mão por aqui e vai sentir os objetos. Isso é mexer com o sensorial da criança. Ela vai sentir os objetos na mão. Façam em casa, gravem um vídeo para a prof. ver, tirem fotos. Beijos! Tchau, tchau! Tchau, tchau!